e olha esse aqui ainda é no horário da piaba viu ó aí ó a peixada que a gente pegou também aqui da itarrafa eu e eu vejo isso aí ó o tininho também tá aqui ó o bicho olha o tamanho olha o tamanho do broto aqui olha só do grande via meus seguidores vão ficar tudo de água na boca mas fazer o que olha tá tudo aqui ó querendo comer um peixinho desse mas tivesse perto aqui comia viu uma ótima noite para vocês aqui ó vou postar já esses videozinho no kawaii no tik tok no facebook no whatsapp nesse g no estragão para todos meus seguidores assistir mandar um lacrezinho é só se inscrever rafael conteúdo taça e pesca viu atrair a zinha aqui ó e assim nessa atrair a zinha aqui ó boa e vai escrever assistir o vídeo compartilhar e mandar um like ok ótima noite para todos meus seguidores um abraço olha a sacada de piaba aí ó e aí a frente da mais ou menos 30 kg de piaba